Música Olá gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim Eu já gravei alguns vídeos no dia de hoje, então todos os vídeos que vocês me verem com esta blusa foram tudo gravados hoje E o vídeo é sobre esse tratamento Depois que acabou o cronograma capilar, eu faço assim, não é sempre que eu faço, toda vez que eu lavo o cabelo que eu faço um tratamento Não, muitas vezes é shampoo e condicionador e deu E quando eu faço um tratamento, é só uma máscara, embaixo do chuveiro mesmo eu não tenho feito misturinhas Porque está muito frio gente, temperaturas de 7, 6, 5 graus não dá pra passar uma mistura no cabelo Não precisa ficar esperando meia hora, porque é congelar E o cabelo está levando um certo grau de agressão, já que o banho é muito quente O meu chuveiro, graças a Deus, é escaldante e eu ponho no extra hot água fervendo Então é aquela água muito quente no cabelo e depois que eu saí do banho é secador Então o cabelo está recebendo muita agressão térmica e não está recebendo assim tantos tratamentos Só que assim, ontem fez uns 7, no máximo 8 graus, hoje está fazendo 28, é complicado sabe É complicado, então hoje fez calor, está calor, eu estou aqui acalorada por isso dessa blusinha fresquinha E eu aproveitei que o tempo está bom e fiz um tratamento de passar, deixar meia hora O tratamento agindo no cabelo e essas coisas E é isso que eu vim compartilhar com vocês agora Então para ver a misturinha que eu fiz, eu fiz uma misturinha mais reconstrutora Porque como o meu cabelo está recebendo muita agressão térmica Eu achei que uma misturinha focada na reconstrução seria o melhor Então para ver essa misturinha, segue assistindo o vídeo Bom, vamos lá, vamos aproveitar que está calor, fazer uma hidratação Então, continuo com essa máscara aqui, que o cronograma capilar não deu fim nela Não achei minha coisinha de pegar aqui a máscara, então vai pincel mesmo Vou pôr bastante, aproveitar que a junta fria e ficar com hidratação na cabeça E vou pôr bastante porque o cabelo está precisando Agora, essa aqui, deixa eu limpar um pouquinho aqui Vou pôr assim mesmo porque essa da sala online já está acabando Eu até podia ter misturado aqui dentro, mas não vou usar tudo Vou deixar um restinho para a próxima E daí eu misturo, sobrou aquele restinho para a próxima Vou usar esse amasterol aqui que é de... Não sei De alguma coisa que eu não identifiquei, mas vai Vai, querido, vai Acho que acabou também Vou deixar guardado assim para uma próxima, né? Ficar de cabeça para baixo aqui Quando eu estou achando que o meu cabelo está assim, desbotado, com a cor esquisita Eu vou usar esse reativador da cor É reativador da cor? Acho que é, né? Aqui, ó Reativador da cor da colestom Que nós sabemos que no meu cabelo fica meio mostarda, né? Mas é o que tem para hoje Pode ser que diluindo aqui No creme não fique tão mostarda assim, né? Aí Um pouquinho de queratina Porque o cabelo está precisando E é isso Vamos misturar aqui Ficou levemente amarelado Não muito, ó Ficou uma consistência bem boa Vamos aplicar no cabelo Estou usando aqui um filtro O truque que eu aprendi com a Glória Porque não estou muito afim não de me maquiar Já que eu vou entrar no banho de novo Para tirar essa hidratação Então Eu estou passando aqui geralzão no cabelo Que nem vocês viram, né? Durante o cronograma capilar Passo primeiro assim por todo o cabelo E depois eu vou enluvando mecha a mecha Então é isso Não vou ocupar muito vocês Porque vocês já viram bastante esse processo, né? Eu volto com o cabelo já prontinho Bom, e aqui está o resultado Eu tenho que dizer para vocês Que o meu cabelo não estava assim Tão gostosinho Meu cabelo já estava querendo ficar poroso Com as pontas espigadas E esse tratamento, ó Reverteu total as pontas espigadas Deu um resultado muito bom Bem satisfatório Eu fiquei bem feliz E eu acho que eu vou começar a estudar Uma forma de manter o tratamento do meu cabelo em dia Mesmo nos dias frios Então se vocês têm sugestões Por favor, deixem aqui nos comentários Eu também vou pensar E nos próximos vídeos A gente contar as nossas ideias E agora eu vou mostrar para vocês o resultado E agora eu vou mostrar para vocês Eu acho que aqui está parecendo Não deve ser a mecha, gente Não Esse foi o resultado Eu não estou nem acreditando No quanto o meu cabelo ficou divo novamente E eu gostei também desse tonalizante Que eu coloquei Que é o reativador da cor Da colestom Porque o meu cabelo também estava assim Eu estava sentindo que ele estava ficando meio espigado É uma característica do meu cabelo Quando ele começa a ficar despigmentado E essa misturinha que eu fiz Junto com esse reativador da cor Ela ficou com um perfume assim Ela ficou com um perfume de química Um perfume próximo a perfume de tintura E eu acho que deu uma repigmentada mesmo no meu cabelo Porque como eu disse Segurou, reverteu Aquele aspecto espigado E também deu uma leve reavivada na cor Eu sinto bem isso Uma reavivada na cor Pena que eu não mostrei o antes para vocês Porque a cabeça não está muito esperta Nesses dias atuais aqui para mim Então me desculpem por isso Mas acreditem na minha palavra Deu uma reavivada na cor sim E pelo menos pelo que eu estou vendo aqui no espelho E na câmera Não ficou mostarda Então eu acho que diluir esse creme De reativação da cor É uma boa Para não sobrecarregar no tom mostarda do cabelo Se vocês não estão sabendo do que eu estou falando Eu vou deixar linkado aqui no card A vez que eu usei esse reativador da cor puro no meu cabelo Para vocês verem o resultado que deu Bom, era isso Muito obrigada por terem assistido este vídeo Até aqui Fiquem todos com Deus Mantenham-se saudáveis Beijinhos E até o próximo vídeo